Sebrae realiza um dia especial dedicado a inovações através de tecnologias de informação. A tendência das startups motiva o empreendedorismo no Piauí. Um dia dedicado a inovação. O Startup Day, realizado pelo Sebrae, mostrou experiências bem sucedidas de negócios tocados com o auxílio das tecnologias da informação, da internet, das redes sociais. Uma startup é uma oportunidade de negócios que normalmente nasce através da internet. É um novo modelo de negócio que normalmente a gente vê nos aplicativos e nas plataformas que estão surgindo cada vez mais. Então são novas oportunidades de reinventar negócios que já existem. E o Startup Day? O Startup Day é um grande evento coordenado pelo Sebrae que acontece em mais de 50 cidades de forma simultânea. E aqui no Piauí a gente está realizando em Teresina, Floriano e Parnaíba. É uma programação que tem o dia inteiro, onde a gente reúne empreendedores, inovadores e que propicia conexões entre essas pessoas para que eles possam debater sobre inovação, sobre criatividade e sobre a criação de startups com o intuito de mudar a nossa realidade e trazer negócios de alto impacto para a nossa região. O Sebrae mantém serviço de apoio a empreendedores interessados em startups. Aqui no Piauí o interesse em empreender no segmento de startups vem aumentando cada vez mais. A gente diariamente no nosso atendimento, a gente percebe o surgimento de novas pessoas interessadas. E aqui no Sebrae a gente tem dado todo o apoio necessário de informações, consultorias, eventos como esse que dão oportunidade de conhecimento, que é o principal para quem está querendo iniciar um novo empreendimento. O Startup Day ofereceu palestras, informações e serviços sobre a nova tendência do empreendedorismo. O Sebrae tem buscado trazer conhecimentos inovadores para o mercado. O segmento de startup é um segmento que cresce no mundo todo. As principais empresas mundiais hoje são empresas de tecnologia. E nós, como Sebrae, temos o papel de mostrar, apresentar para os clientes, para os empreendedores, toda essa potencialidade, todas as ferramentas, todas as inovações que podem realmente gerar novos negócios. O Piauí tem crescido, tem se destacado. Nós temos um evento chamado Sebrae Like a Boss dentro do sistema Sebrae. O Piauí é uma das referências pelas ideias, pelas inteligências dos nossos empreendedores. E esse é o quinto evento. Um evento que a gente realiza não só em Teresina, mas também em Floriano e Parnaíba, que tem despontado também como polos de inovação. Enfim, é o Sebrae com parceiros, com empreendedores, melhorando esse ambiente de negócio. Os nossos clientes estão conectados, estão em redes com seus smartphones. E o nosso papel é fazer com que os empreendedores identifiquem as oportunidades dentro do nosso mercado e também preparar as micro e pequenas empresas para também incorporar e se apropriar dessas tecnologias.